Foi adiada por seis meses a implementação do juiz de garantias. Quem explica pra gente é a repórter Selma Dias, que está no Palácio do Planalto. Selma, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, o juiz de garantia seria um magistrado a mais que passaria a atuar nos processos de investigação criminal e que teria competência para decidir, por exemplo, sobre pedidos de quebra de sigilos ou prisões preventivas. O presidente do STF, Dias Toffoli, adiou por seis meses a implementação da figura do juiz de garantias que foi criado pelo Congresso dentro do pacote anticrime. Ele ainda decidiu que esse juiz só seria convocado para os casos novos, portanto, não haverá juiz de garantias no caso dos processos já em tramitação. Toffoli também decidiu suspender, dessa vez por tempo indeterminado, a exigência desse juiz nos casos de crimes relacionados à violência doméstica e também os que são julgados pelo Tribunal do Júri. Antes desse anúncio, Toffoli se reuniu com o ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, que pelo Twitter disse que a decisão do Supremo é positiva porque permitirá a correção de eventuais equívocos cometidos pela Câmara dos Deputados. Eu lembro que essa decisão é provisória e tem validade até que os outros ministros em plenário decidam sobre o tema. Volto com você, Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações.